E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2. Gente, vamos continuar com a nossa série aqui, jogando as fases dos youtubers. E dessa vez, vamos para a parte 2 das fases do Danilo, do Bate-Papo Nintendo. E lá no canal dele, ele lançou esse vídeo aqui, que eu vou colocar o link aqui na descrição, com um concurso de Mario Maker 2, que o ganhador vai levar para casa uma agenda, no formato de Game Boy, um produto licenciado da Nintendo, que é bem legal. Então eu pensei, a gente joga as fases dele, e a gente ainda tenta participar do concurso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Para quem não conhece ainda, esse aqui é o ID do Danilo, se você quiser jogar as fases dele também, beleza? Pessoal, essa aqui é a fase do concurso, Cooper Sky Castle Infestation. O concurso, gente, é para ver quem consegue o menor tempo nessa fase, e envia o tempo lá no Twitter do Danilo. Gente, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu já joguei essa fase aqui, para ver como é que era, mas o meu tempo ficou muito longe do recorde. Então vamos tentar jogar aqui mais uma vez, só para a gente saber se a gente está ainda muito longe, ou se a gente já se aproximou um pouquinho, beleza? Depois a gente passa para as outras fases que a gente não mostrou ainda. Vamos lá. Para a gente poder matar as tartarugas, a gente tem que usar esse poder aqui. Porque se você só pula em cima, ela não morre, ela entra no casco. Então, não adianta a gente ficar batendo em cima de todas, porque a gente não vai conseguir matar. Ó, tá vendo? Ai, perdi, tá vendo? É difícil, cara. De novo? Ah, eu estou muito longe. O recorde já era 20 segundos. Já dava para o cara ter passado duas vezes na fase desse tempo. Bora. Eu não consigo. E rápido. Nessa fase, ah lá, joguei o bicho longe. Será que vai ficar faltando um? Ai. Foi. Foi mais um. Foi. 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 Ai, falta um. Falta um. Foi. Gente. Como que a pessoa conseguiu em 20 segundos? Como? Ah lá. 1 minuto e 3. Não foi um tempo bom também. Eu já consegui passar em 45 segundos. Mas agora que eu já consegui mostrar a fase para vocês, vamos para as outras, senão a gente vai ficar aqui muito tempo até eu conseguir baixar alguma coisa. Gente, vendo as fases do Danilo, a gente tem 5 fases que a gente não jogou ainda. Vamos começar por essa aqui, que é a mais antiga, que é a casa da bruxa. E aí ele pergunta na descrição, você consegue derrotar a bruxa e coletar o ouro? Vamos ver. A gente tem que chegar no final depois de pegar 6 moedas de 10. Beleza. Vamos lá. Ah, eu gosto desse... Desse modo do Super Mario World. Opa, achamos uma. Beleza. Opa. Pegamos uma chave. Opa. Vamos chegar aqui na segunda logo. Vamos lá. Recoletamos duas. Passamos para cá. O que tem aqui dentro? Cogumelo. Eu quero. Passamos para cá. E agora? Ah, ó. A outra está lá. Foi. Agora caímos aqui. Viemos para cá. Pegamos o transporte. Beleza. E agora? Cai para lá. Cai. Para lá. Ai, que vacilo. Isso aí. Isso não é nem eu morrer. É suicídio direto, né? Porque, cara, pulei direto no buraco. Olha lá. Eu vou pegar essas moedinhas aqui e depois eu volto com vocês na parte nova. Tá bom, gente? Estamos de volta, gente. Foi. 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 Vou pular direto para lá. Não. Não foi. Ai. Ai. Gente, esqueci de falar qualquer coisa. Mas vocês viram que a gente perdeu a peninha, né? Vamos vir para cá. Ai. Outra. Outra. Eu quero. Bora. Ai. É bobinho? O que? A gente perde? O que será que tem aqui para cima? Beleza. Agora a gente tem que vir para cá. Para onde vai isso aqui? Porque a última moeda está lá. Ah, não. Não quero voltar para cá, não. O que está acontecendo? Ah. Ah. Isso aqui é para casa. A pessoa não tem a pegada aquela lá para procurar aquela última. Ah, mas aqui está bem tranquilo para a gente. Foi fácil. Pronto. Pronto. Passamos. Acho que a gente se tornou mais difícil do que é a fase. Vamos para a próxima fase então, gente. Resort do carro de esqui no cabo. Algo do tipo. A descrição diz. Curta, curta o passeio e encontre o castelo de gelo do Bowser. O recorde é do Flávio Júnior de 48 segundos. Vamos ver. As fases parecem longas, né? Beleza. Ah, não gostaria de morrer agora. Não gostaria de morrer agora. Se você puder me ajudar. Beleza. Cogumelo, eu quero. Perdi. Perdi minha carona. Ah, não. Está voltando. Ufa. Cai. 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 Foi. Beleza. Achei que eu já ia ter perdido nos primeiros 5 segundos de fase. Beleza. Esse aqui é o caminho do carro de esqui, né? Levou a gente para cima da montanha. Vou matar esse bicho aqui logo. Foi. Foi. Bom, vamos em frente. Não vamos morrer ali de novo. E agora? É só acertar isso aqui, não é? É, mas... Até o momento não mudou nada. Ah, ali embaixo tinha um Yoshi, né? Que eu me lembro. Isso. Bora. Não morre. O que tem aqui para baixo? Foi. Ai. Volta, Yoshi. Volta, Yoshi. Ali não tem nada. Vamos. Não acredito. Ai. Só vai. Só vai em frente. Só vai. Só vamos. Muita confusão ali. Checkpoint. Beleza. Descemos. Passeando. A gente tem três moedas vermelhas, hein? Certo. Estou aqui em um belo passeio. Opa. Volta. Volta, fica ali. Ai. Você não vai ficar me atrapalhando não, né? Ui. Ui. Vem cá. Ai. Você vai ficar deslizando assim? É, esse aqui vai demorar, gente. Vai demorar. Desce, Bowser. Desce. Desce. Ai. Cadê? Atira, florzinha. Atira. Foi. Bora. Bora, Bowser. Pra cá. Ai, que dificuldade. Foi. Ele foi embora. Bowser abandonou. E agora? Eu acho que ele tinha uma chave que eu precisava. Como é que eu faço? Agora. Como que eu faço? A chave vai pra lá. O Bowser vai embora e eu perco. A culpa não é minha se ele ficou com medo. Vai. Florzinha, por favor. Flor, por favor. Florzinha. Flor de fogo. Flor de fogo. Por favor. Foi. Beleza. Ah, não. Eu apertei pra cima. Bora. Bora. Ai, que dificuldade esse gelo. Bem, flor de fogo. Por favor. Pra cima. Foi. Vamos lá. Próxima parte. Acabou? Me tira daqui. Bora. Chega dessa fase. Dessa fase difícil. Vamos lá, gente. Próxima fase. Fly and Surf and Poison. Voe e surfe com veneno. Aí a descrição diz. Voe e leve o P enquanto surfa no veneno. Sempre tem formas diferentes. Olha, o recorde é de 51 segundos e o clear rate é de 3,06. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Beleza. A gente vai precisar... Ai. O que aconteceu? Será que... Não. Ninguém aqui tem a chave. Peninha. O que tem aqui? Só moedinhas. Beleza. Achamos o segredinho aqui, hein? Vamos lá. Pegamos a chave. Vamos lá. Será que dá pra gente voltar voando? Não deu. Com o Yoshi fica fácil, hein, gente? Beleza. Agora que a gente tá com o Yoshi. Só voar. Aqui a gente não vai acertar nada. Veio pra cá. Veio. Foi. Foi. Até o final. Beleza. Correu. Deu pra sair voando. Será que a gente consegue salvar? Conseguimos salvar? Opa. Bora. Sobe. 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 Não deu. Foi. Pegamos a chave. Correu de novo. Foi. Foi. Voltou pra cá. Voltou pra cá. Caímos. Bora. 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 Foi. E agora? Checkpoint. Pegamos o Yoshi. Pegamos o P. E agora? O que é isso? Estou um pouco confuso. Estou um pouco confuso. Levemente confuso. Acho que estou... Eu não consigo nem morrer, gente. Peguei. 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 Vamos lá. Não dá, gente. Porque ali o outro bloco está... Está travando o caminho. E agora? Ah! O peixe! O peixe! O peixe pode me matar. Me mata, peixe. Me mata, peixe. Volta, peixe. Será que se eu vier pra cá, aparece outro? Oba, outro. Ufa! Vou conseguir morrer. Vem, peixe. Pronto. Agora eu consigo tentar de novo. Vamos lá. Certo. Vamos com calma agora. Ali tem um P. Beleza. Essa água aqui não sobe mais do que isso. Ah! Está aqui. Certo. Vindo pra cá... Eu acho que a gente tem que buscar o P pra entrar ali. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso era o que eu já tinha feito. Porque eu estava com o Yoshi. Agora. Perdi o controle. Tá. Vamos lá. O caminho é aqui por baixo mesmo. Então, beleza. A gente vem aqui. Colocamos o casco e descemos. Beleza. Agora a gente tira esse daqui. Desliga o azul. E segue pro próximo. Beleza. Vem pra cá. Desliga esse. Desliga esse agora. Desliga esse agora. De onde surgiu esse bicho? De onde surgiu? Não acredito. Gente, eu acho que a forma como a gente fez. A gente chega aqui com o Yoshi. A gente estava pulando grande parte da fase. Vamos ver como é que é isso de novo. E aí a gente vê se funciona ou não. Vamos lá agora. Pegamos esse bicho. Passamos pra cá. Porque o que a gente estava fazendo aqui. Era pra pegar esse bicho daqui. O que a gente pode fazer é isso aqui. Pegamos esse bicho. Porque no final das contas. Ele ia parar lá daquele lado. E a gente ia poder entrar naquela porta de lá. Que a gente já sabe onde vai parar. Vamos ver o que tem aqui dentro então agora. Pronto. Simples assim. Acho que a gente pulou uma boa parte da fase agora. Eu acho que desse jeito a gente consegue o recorde. Vamos tentar? Bora. Boa. Foi. Bora. 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 Correu. Será que foi? Será que foi? Pronto. Aí. Se a gente não conseguiu o recorde do concurso. Pelo menos esse recorde a gente conseguiu pessoal. Gente. Mais uma fase. O grande gancho de neve. Um grande gancho de neve foi encontrado nessa montanha. Colete. Cinco moedas. O recorde é do Flávio Júnior. De novo. Com um minuto e quatro. Clear rate de 15.31%. Parece ser uma fase mais fácil. Beleza. Pegamos uma moeda. Foi. 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 Desce. Pra cá. Nada. Viemos pra cá. Com cuidado pra não escorrer. Morremos. Deu pra ver na hora que a gente ia morrer, né? Vamos lá. Opa. Aqui tá algo escondido. Ah. Cogumelozinho tranquilo. Beleza. Ops. Acho que é bom a gente pegar o cogumelo pra gente garantir aquela parte, hein? Pegar o cogumelo aqui. Beleza. Foi. Subiu. 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 Em frente. Foi. Foi. Passamos. 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 Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ali é dentro da porta? Opa. Achamos mais uma. Beleza. Aqui. Voltamos. Subimos. Viemos pra cá. Viemos pra cá. Aqui. Será que tem algo escondido aqui? É só moedinhas. Beleza. Pra cá não tem nada. Opa. Pra que serve? Pra que serve? Gancho. O nosso grande gancho de neve. Será que é isso? Ah. Vamos quebrar esse gelo todo. Foi. 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 Vamos em frente. Falta a última moedinha lá da porta. Beleza. Pegamos a moeda da porta. Aí temos que sair por aqui. Ah. Opa. Não. Não. Foi. Foi. Beleza. 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 Foi. Subiu. Subiu. Subiu, 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 subiu Pronto Mais uma fase completa, gente Última fase que a gente ainda não jogou do Danilo É o Buzzy Wind Desert É o Vento do deserto Buzzy Lembre-se, o vento é seu amigo Tô duvidando Tô duvidando que o vento é meu amigo Com um clear rate de 1,15% Chegue no final como Buzzy Mario Que é o Mario com O capacete Certo Como eu consigo pegar aquele capacete Ou não consigo ainda Certo Ah, foi Venha Mais um Foi Ah, tá Não entendi aí O que aconteceu ali Eu pulei tão devagarzinho Bora O vento é nosso amigo Porque ele tem que estar a nosso favor Senão já era, né Vamos lá Próximo Foi 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 Não cai Não cai Mais um Pra garantir Mais um Muito grato Vamos lá Foi Ai, gente Ai, gente Ai, gente Que vergonha Vamos lá Será que se a gente pular Aqui foi Beleza Ai Ai, não morre nisso Não Acredito Não acredito Que eu perdi aquilo Foi O que será que tem aqui Opa Ah Que alegria Então não precisa Ficar naquele primeiro Que ótimo Bom saber É só sair correndo com o vento Que alegria Vamos lá Agora vamos esperar o vento Pro lado certo Quando começar a gente vai, hein Foi Não deu Ah, porque eu tava segurando Então eu não consigo pular girando O que que tem aqui Mais 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 capacete Bora Bora Segue em frente Segue em frente Que as vezes ali na frente tem outro Vamos lá Agora a gente já tá sabendo Como lidar com essa fase Corre Que na frente tem outro capacete Acerte Foi Aqui vai cair mais um Cai 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 Foi E agora Será que ele já é o final? Tomara que não, né Tomara que não É o final Ai, não Eu vou voltar no início Ah, ufa Só nessa parte Beleza Agora ficou tranquilo Ai, não Pô, não Por ser apressado Ai Fui ser apressado Bora Sobrevivi Vamos, vamos garantir, né Vamos garantir esse aqui porque tô a fim de passar da fase já. Vamos lá. Pulamos pra cá. Foi. Venha capacete. Venha mais um. Venha mais um. Vamos com calma. Esperando o vento passar. Tranquilo. Tranquilo. Agora hein. Foi. 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 Pronto gente. Passamos. Gente, vamos tentar agora diminuir o tempo pra gente poder mandar o desafio. Lembrando que pode mandar o tempo da sua tentativa até sexta-feira dia 31 de agosto 2359 da noite. Beleza? Então se você não tentou ainda, tenta e vê se você consegue bater esse record de 20 segundos que eu não vou falar que tá fácil não. Tá difícil. Mas vale a pena a tentativa. Eu vou tentar mais uma aqui. E aí a gente encerra o vídeo por aqui que a gente já jogou todas as fases do Danilo. Como foi? Acho que foi um pouquinho mais rápido. 51. Tá muito ruim gente. Tá muito longe dos 20 segundos. Mas gente, eu vou ficar por aqui. Se eu tiver mais alguma tentativa bem sucedida, eu incluo aqui nesse vídeo antes de colocar no canal. Ou então vocês vão poder ver lá no meu Twitter. Beleza? Então, é isso gente. Essas foram as fases do Danilo. Participe você também do concurso. E se você não tá inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever que é pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.